Já faz uns dias que eu tô querendo me envolver com essa cavalona, vou encostar Será que eu desenrolo e arrasto ela pra minha goma? Não já tenho, não custa nada tentar Com desempenho, sim eu vou conquistar Não é seu aniversário, mas cê tá de parabéns Na brisa do baseado, cê fica tudo amém No baile toda de vermelho, que me adiço Hoje é seu aniversário, seu presente chego No baile toda de vermelho, que me adiço Hoje é seu aniversário, seu presente chego Não sou, não, 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 não sou seu papai do réu Mas seu presente eu te dou Faz minha pica de corda, senta com a bunda de noio Não sou seu papai do réu Mas seu presente eu te dou Faz minha pica de corda, senta com a bunda de noio Faz minha pica de corda, senta com a bunda de noio Faz minha pica de corda, senta com a bunda de noio Senta, 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 senta com a bunda de noio Senta, 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 senta Aê! Sempre lembrado pela espirada Ele mesmo! Faz uns dias que eu tô querendo me envolver com essa cavalona, vou encostar Será que eu desenrolo e arrasto ela pra minha gomo? Nós já tenho, não custa nada tentar Com, com, com desempenho Sim, eu vou conquistar Não é seu aniversário, mas cê tá de parabéns Na brisa do baseado, cê fica tudo bem No baile toda de vermelho Que me adiço Hoje é seu aniversário Seu presente chego No baile toda de vermelho Que me adiço Hoje é seu aniversário Seu presente chego Não sou, não, 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 não Não sou, não, não, não Não sou, não sou seu papai noel Mas seu presente eu te dou Faz minha pica de corda Senta com a bunda de noio Senta com a bunda de noio